Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o One Mix, um tênis de corrida chinês. Discreto você, né? E o nome desse tênis é mesmo One Mix. Uma coisa só, tipo Cher, Sting, Alcione. O Planeta China, obviamente, tem vários fabricantes de tênis de corrida, e eu já testei alguns, como o One Mix, o Kyoden, o Bemai, o Lining e o X-Tap. Essas são as marcas favoritas dos maratonistas chineses. E, em comum, eles têm o fato de serem todos muito bons, mas nenhum é excepcional. Como se fosse uma torta de frango com legumes, sabe? É bom, mas não é uma feijoada. Outro ponto em comum é o preço baixo. Esse aqui, que é um tênis com placa de carbono, sai por 500 e pouco no AliExpress. E eu acabei dando uma nota 7 para todos os itens da minha lista para o One Mix. Com isso, chegamos a uma nota final de 7 para o One Mix. Você me ganhou mesmo, foi no frete grátis. E aí E aí E aí Obrigado.